Quer participar de sorteios exclusivos, ter lives exclusivas e também ganhar imagens e pôsteres antes de todo mundo? Então te convido a ser um assinante aqui no canal, clique em Seja Membro e se junta à Família Guga Tube. Conteúdo exclusivo e sorteios exclusivos que serão feitos somente para quem faz parte da comunidade do canal. Então, Seja Membro, te convido, você será muito bem-vindo, tá bom?